Talvez esse seja o último ano em Los Santos, mas enquanto isso, se você quer aproveitar o melhor que GTA V tem para oferecer, acesse agora lojas e Store Brasil. A maior loja de mods da América Latina. Você vai ter acesso a dinheiro, carros e tudo o que quiser dentro do jogo. Z Store Brasil, eleve seu game. Fala galera, beleza? Nick Gamer na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, manos. Mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. E hoje estou trazendo um Car Pack com mais de 3 mil carros para vocês. Vocês me pedem muito para trazer um Car Pack lá no Patreon e eu estou trazendo aqui para vocês hoje. É só clicar no link aí embaixo, assinar o Patreon que você já vai ter acesso ao Car Pack de mais de 3 mil veículos. E eu vou estar tentando atualizar esse Car Pack aí todo mês, beleza? É muito simples de instalar, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já estoura no likeão para fortalecer. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, direto ao vídeo. Tudo o que você vai precisar fazer é ter aí o seu programa WinRar baixado para poder abrir esse tipo de arquivo. Precisa ter o GTA V instalado com a pasta limpa, tá? Não pode ter nenhum outro mod, né? Na pasta do GTA, deixar a pasta limpinha. E aí você vai baixar aqui o arquivo do Pack que vai estar lá no Patreon, beleza? O Pack é bem pesado, tá galera? Então demora um pouquinho para baixar, mas não tem nenhum problema com o Pack. Você consegue fazer o download aí normalmente. E depois que você baixou aqui o arquivo do Pack, você vai encontrar a pasta raiz do seu GTA V. Se o seu GTA V for do Rockstar Launch, você clica no ícone dele com o botão direito do mouse e vai em abrir local do arquivo. Se o seu GTA V for da Epic Games, você clica aqui na Epic Games, vai nos três pontinhos, gerenciar. Vai aqui nessa lupinha, tá? E aqui você será levado para a pasta raiz da Epic. E se o seu GTA V for aí da Steam, você vai abrir sua Steam aí. Vai aqui no GTA V, botão direito do mouse, gerenciar, explorar arquivos locais. Também será levado aqui para a sua pasta do GTA V da Steam. Feito isso, cara, você vai abrir aqui o arquivo do mod, clica aqui em Pack de Veículos, vai dar um Ctrl A, tá? Para selecionar todos esses arquivos aqui. E você vai simplesmente arrastar aqui para dentro e aguardar ele extrair tudo, tá? Eu vou cancelar aqui porque o meu já tem, né, cara, todos os arquivos aqui. Então eu não preciso fazer esse procedimento. Se você quiser, você pode também estar fazendo o seguinte. Clicar com o botão direito do mouse em Winrar e vai aqui em Extrair para Pack de Veículos. Que aí, tipo, ele vai extrair aqui para uma pasta e você pode copiar ou arrastar dessa pasta aqui para dentro também. E feito isso, cara, tá tudo ok. Tá instalado o Pack caso dê algum erro aí no Pack. Tipo, quando você for entrar no jogo, erro de ativação, algum tipo de erro assim. É só você verificar a integridade do seu game, tá? Que vai estar funcionando o Pack daí. Agora eu vou estar entrando lá no GTA V para mostrar para vocês como esse Car Pack realmente está funcionando. E eu já volto aqui com vocês. Fala aí, rapaze. Já estou aqui no GTA V. E agora para você pegar o veículo é só você apertar F8 aqui no mod menu, né? Vai aqui em Vehicle Options, Vehicle Spawner e vai aqui em Favorites. Que aqui vai estar todos os veículos do Pack, beleza? Olha que top, rapaziada, essa Audi Q6. Nem sabia que tinha Q6 para mim, que só tinha Q5. E tem vários outros carros, né? Tem carros novos aqui como os carros elétricos da Byde, né? Que está bem maneiro, olha. A qualidade aqui do Pack é muito boa. E eu vou estar sempre atualizando para vocês também lá no Patreon, tá? Então toda atualização que tiver do GTA V eu vou estar atualizando para vocês conseguirem também rodar esse Pack lisinho, beleza? E lembrando que a assinatura do Patreon não dá só direito a isso, tá? Dá direito a mod gráfico, NB, mod de mapa, mod de realismo, mod de rua. Dá acesso a muita coisa, rapaziada. Basicamente aí, tudo que você poderia ter para o seu GTA V ficar mais bonito, beleza? Vamos dar mais uma olhada aqui em outros carros. Honda CR-V Sport. Olha que da hora, cara. Tem até uns veículos aqui que é híbrido. E o legal do híbrido é que ele começa sem barulho porque ele começa no motor elétrico. Mas depois que você passa de certa velocidade, ele liga o segundo motor. Então o jogo tem um som bem realista aqui. Grande parte dos veículos também está com o som da vida real, tá, rapaziada? Vocês vão ver que vai ter vários carros aqui que vai estar com o som da vida real. Então é só vocês curtirem aí, cara. Eu mostrei até agora só, ó, SUV, SUV, cara. Vamos ver aí se tem uns carros esportivos, olha. Claro que tem, né, cara? Range Rover, daquele jeito. Olha que bonita essa Range Rover, cara. Vamos ver essa BMW M3 aqui. Olha que linda, cara. É aquela BMW que é estilo uma perua, né, mano? Que linda, cara. Curti demais esse packzão. Vamos ver aqui essa X7 Black Edition. Olha que linda, cara. Que top. Nossa, curti demais, rapaziada. Enfim, rapaziada. O vídeo de hoje era basicamente isso. Só pra mostrar pra vocês aqui esse pack top demais. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Hei. Fui. Fui. Obrigado.